Val, já que você deu um atendimento para o guru aqui, vou pedir um atendimento também, vou pedir para o meu pai um atendimento agora para que você explique, aproveitava que a gente falou que tem que expressar amor, falar para o meu pai que eu amo ele também, está em casa, amo meu pai, minha mãe estão assistindo, meu pai assiste todos os programas, então pai te amo, tá? Meu pai sofre de enxaqueca, enxaqueca não, enxaqueca eu ordei da minha mãe, minha mãe sofre de enxaqueca, depois você fala, é o que eu acabei de ler, enxaqueca com aura, que eu tenho também, eu tive, na verdade tenho antes do, depois do jejum passou, meu pai sofre de zumbido, mas depois a gente fala da enxaqueca, zumbido, ele tem um zumbido terrível, que não deixa ele dormir há mais de 11 anos, é muito alto, ele é neurológico, já olhou os melhores especialistas do mundo e não acha alguma solução, a medicina moderna ainda não achou solução para o zumbido, o que a sua metafísica, sua visão tem a dizer sobre isso? Olha, uma coisa que ele vai poder observar e começar a mudar a maneira de se situar no ambiente, o ouvido ele capta o que nos acontece em torno, não apenas o que meramente é dito, mas o que acontece? Hoje, quando você fala assim, ele me assiste, ele está me acompanhando, ele está acatando o que você está levando, isso é bom, esse é o exercício do novo padrão da saúde, ou seja, acatar o que circunda a minha volta, o que me trazem no cotidiano e o exercício fundamental para isso, indo já no que precisa, é exatamente me situar no ambiente, tá, eu sei que o Alê fala dessas coisas, eu sei que o outro filho já não acredita nisso, tem outro conceito, então, para o Alê eu vou conversar disso, para o meu outro filho eu vou acatar o que ele não considera, não gosta, nada a ver, tudo bem, eu vou ser receptivo a isso tudo, o que o Alê me fala e o que o outro, meu filho me fala, são meus filhos vivendo de jeito diferente, então esse se situa na experiência. Metafisicamente, o zumbido no ouvido é uma resistência em interagir com a atmosfera ao redor, interagir com o contexto de vida, os acontecimentos, então, acate mais fácil, ouça com mais facilidade e não fica naquela, lê, respeita o teu irmão, ele não gosta disso, é fraco essas coisas para ele, é coisa de pai mesmo, ele é bem nessa linha mesmo, e essa linha bem cristalizada que é o padrão do zumbido, então existe toda uma alteração do aparelho auditivo, neuroquímica, neurológica, que vai seguindo, mas como eu alivio, quer ver uma coisa, quem tem zumbido sabe disso, sabe quando ele passa, quando eu estou interagindo aqui, Val Capelli, passou ou eu não ouvi, é o que importa, por que ele minimizou a percepção nessa hora, porque eu estou tão integrado, olha, essa imagem é sensacional, poxa, ela é feita de bronze, o artista é bom, é bacana, ó, eu integrei com ele. Agora, quando eu estou desligado de tudo isso, eu estou desconectado, o zumbido vem como se fosse uma convocação integra. Algumas linhas até mediúnicas falam que é mediunidade não desenvolvida, mal trabalhada, tem conotações e não estão erradas não, quer dizer, eu não, que nem você falou, você tem uma conexão com o falso, você ouve ele, ele te inspira, eu me abro a isso, à medida em que eu veto um pouco a abertura a essa inspiração, eu crio uma condição de menos habilidade acolhedora, da inspiração espiritual, dos acontecimentos ao redor, então, metafisicamente, o zumbido é dificuldade de interação, e o exercício existencial para mudar o padrão é, se institui. Se integrar mais com as diferenças dos outros, com as histórias, se integrar. Isso, chego na casa... E se permitir, talvez, se é uma permissão maior, é isso? Chego na casa do Ale, ele me pinta a sala de violeta, olha o meu zumbido no ouvido do Ale, que isso, que mau gosto, como assim, de onde você tirou isso, como, por quê? Essa coisa meio cíclica, né? É, aí faz essa barreira. Aí, nossa, meu filho, violeta, é porque, ah, foi uma pessoa paranormal, falou com violeta, energia, e de repente eu pintei de violeta, ah, tá, ó, fui receptivo. Esse é o padrão saudável que contrapõe ao padrão que somatiza o zumbido no ouvido. Agora, é uma coisa de uma vida, não se muda assim. É uma experiência existencial que a gente precisa reconstruir. Então, um dia você pega, põe uma bandeira de um time bem diferente do teu pai, a hora que ele entrar, assim, se ele gostar de um time de futebol, por exemplo, ô, meu filho, o que é isso? Fala, pai, só tô exercitando o seu zumbido no ouvido. Acata, pai, de repente eu me tornei dessa agremiação. Exercitando uma aceitação, uma integração. Exatamente, exatamente. Entendi. Então, a hora que ele chega, vem despejando, ontem é que já se viu aquilo que você falou? Pai, aceita melhor, pai. Integra. Eu também achei estranho aquela entrevista, mas faz parte. E pra não ter zumbido no ouvido, eu acatei sem forte resistência. Talvez não me sirva, talvez eu não aplique, mas eu acatei sem forte resistência pra não somatizar o zumbido no ouvido. É aceitar essa dinâmica mais fluida, né? Não uma coisa assim, tem que ser do jeito que eu quero. Não fazer uma coisa muito fronteiriça, enfrentar... Porque, assim, é aquela velha história. Às vezes você tá escutando uma história meio que te incomoda, você fala, não quero nem ouvir isso daí. Zumbido. Não quero nem ouvir, nem começa isso daí. Não quero nem ouvir. Isso. Aí, é o zumbido. Zumbido, exato. Muita coisa, muita cor, muita peça. Como assim? Aí, quando eu vi o cenário de vocês, eu falei, nossa, ele já tem muita variação, eu vou com uma cor lisa. Porque se eu fosse tampado em meio a tantas variações de cores e símbolos e significado, seria intensificar. Então, eu olhei e falei, tem muitas cores, símbolos, significados e peças de energética, vibracional, ok. Agora, pensou? Se de repente eu vou no paranormal, se colocar um pano liso de fundo e cobrir tudo isso, oi? Ou vou criticar? Oi. Entende o que é o padrão do problema auditivo em si, inclusive do zumbido. Perfeito. Eu vou aproveitar que estamos no momento consulta, papai e mamãe. Vou fazer uma que minha mãe mandou aqui também. Ela quebrou o pulso em três partes. O que é isso? Eu estava até lendo aqui na página 141. Tá aqui. Punho. O que que é? Pois é. A tua mãe dá até para ver a capacidade articuladora dela de fazer esse bem, esse meio de campo entre os filhos. Ah, o guru está se dando bem agora. Não vamos ligar, não. Deixa ele essa flexibilidade, maleabilidade. Acho que eu vou fazer um turbante melhor para o guru. Meu filho agora está usando esse turbante bonito. Então, flexível, maleável. Quando ela muda isso? Quando ela agride essa maleabilidade. Quando ela é mais engessada. Para de usar o turbante. Ah, eu faço desde que seja assim. Eu vou fazer... Mãe, não faça um turbante, sei lá, vermelho. Vamos supor. Não, eu vou fazer vermelho porque eu gosto, porque se não for vermelho eu vou fazer. Eu quero ver você de vermelho, você vai ficar bonito de vermelho. Meu filho, mãe, ó, seja mais maleável. Faça na cor que eu gosto. Não tem que ser rígida na sua ação de fazer o meu turbante. Mas se eu não gosto de vermelho, ou não é a cor que eu posso usar como guru, mãe, seja flexível. Você me fez outras coisas tão fácil. Não faz essa sobremesa porque eu não gosto. A pessoa que está comigo não curte. Então, tá bom, eu faço outra coisa para ela. Hora que ela falou, não, isso é o que eu faço, ela vai comer na minha casa, vai comer o que eu servir. Ai, mãe, isso é trincapulso. Nesse momento, então, quebrou o pulso porque a rigidez em relação a essa maleabilidade. Curu, você vai trazer alguém aqui para comer em casa? A pessoa gosta do quê? Ó, mãe, isso mesmo, mãe. Ela gosta. Ó, tá em sobremesa, ou tal prato, ou tal não sei o quê. E não, olha, se você vai trazer ela na minha casa, eu vou fazer o macarrão com sobremesa tal, e ela que goste, ou come depois que saia. Mãe, não seja pulso rígido. Entende? A maleabilidade, a flexibilidade. Então, retomar essa força. Sou eu quem faço a comida que recebo o meu filho, por exemplo. Independente de ser macarrão, independente de ser omelete, independente do prato que for. Estou dando um exemplo culinário. Claro. Tá? Mas poderia ser de qualquer característica. Você vai me levar para viajar? Ah, vai levar para onde, guru? Ah, mãe, eu vou te dar um presente para tal lugar. Nossa, será que é bom isso? Vamos ver. Ah, você vai me levar para uma viagem? Você sabe para onde tem que ser, né? Se não for para esse lugar, eu não vou, porque eu não vou fazer outra viagem, porque não seja essa. Mãe, não vai trincar o seu pulso. Tá claro? Perfeita. Incrível explicação.